Antes de mais nada Espera Antes de vocês Começarem já com merdas Atenção Eu O Itz para já teve alta atitude Teve alta atitude Estás a ver Bailha a puta da massa Fiz-lhe o roast E o gajo levou na boa E o caralho Agora aqui O Itz é um gordo aqui Famolicão Ana Ana Canão O ano todo Real de cura Por todos esses gajos É da minha família Pronto Aqui então O Itz Está a explicar qual é o problema Que ele tem na boca Portanto Vamos lá Antes Sim Eu aparei Minha barbinha Vocês podem ver E se vocês tiverem a ouvir Conseguimos mano Mais do que devíamos Música de fundo Tipo Ibet Sangalo Desculpem É o pessoal ali em baixo Que está a ouvir Música Ok Sim Eu este vídeo Não vou fazer muita edição Apenas vou cortar as partes Em que eu estou mais calado Porque eu vou falar um assunto Que muitos querem saber Há muito tempo Que é Que problema é que eu tenho Na boca Mano Para quem não sabe Existe um problema Entre aspas Que é Prognatismo Se não me engano E eu era o meu gato de timear Parece que ele já se calou Mas o que eu estava a dizer Existe um problema Que é o prognatismo E sim Eu tenho O que é que isso consiste Manos Eu tenho uma imagem Muito básica Que eu vou deixar Tipo aqui Alguns na tela Para vocês verem O que é que é Em cima tem uma pessoa Normal Ok Não é o maxal de uma pessoa Primeiro O Vitor Bruno Tinha essa merda O jogador da bola Ele tinha esta merda Mas Bravo Normal E assim E como está o meu Hã? Para não ficar sempre Fora de jogo Também É Embaixo Ok Basicamente Só apanhei agora Mano Essa puta O jogador da bola Tinha um problema Que ele Tive que Ajeitar o problema Senão estava sempre Fora de jogo Estava boa Acho que Olha Grande gajo É um gajo É um gajo Agora estás a pedir desculpa Vai-te fazer Estás a ir ao perdão Vai-te fazer Não fazem uma entrada A pé juntos Se eu me tiver de lado Vocês reparam Que o meu maxilar inferior Está mais Panha a puta Da baça Vocês estão a ver Tipo o tamanho Do meu dedo Mindinho Assim Não dá para O Vitor Tomando a cabeçada Andando a queixada Se é que mentiu Estão a ver Mas estão a ver Tipo Este Tamanhozinho Assim do mindinho Está meio desfocado Mas dá para perceber Mais Panha a puta Da baça Nem meio centímetro é Mas Sim O meu maxilar Está deslocado Meio centímetro Para a frente Ou seja Os meus dentes Em vez de juntarem Assim Não Basicamente Estão tipo Assim Ok Basicamente Este é o maxilar De cima E este é o de baixo Está assim Ok É que vem aí Peraí Desculpa Isto é tão mal Mas desculpa Desculpa Mas tem que ser Claro Tem que ser Uma desculpa Estes caras São sempre simpáticos Estás a perceber? Demite-se Desculpa Demite-se Desculpa Ele sabe que é Rost Ela está-se bem Foda-se Oh mano Puta que pariu Vamos lá Esperaí Agora continua Está desviado Para a frente Se tem cura Não é bem cura Tem Mas tem que ser Com operações Outro Man Se ele um dia Embelhecer Man E tira este problema Outra vez Tira este problema Continua com este problema Eu vou para o inferno Estás-se Foda-se E te Se um dia Tipo Tiveres problemas Man Ainda quando tiveres Problemas Man Eu aconselho-te Ajeitares isso já Porque senão Bro É esta a tua imagem Man Vou ser bonito Porque eu estou mostrando O Stephen Hawking Só Man É Grandemente É É É Mas eu vou explicar O que tem acontecido Basicamente Eu já estou Nesta cena Há dois anos Ok Eu há dois anos Faz dois anos Em maio Fui ao hospital E fui tirar Dois dentes Do siso Que eu preciso Tirar Os quatro dentes Do siso Os de cima Os dois de cada lado E os dois de baixo Preciso de os tirar Para arranjar espaço Porque Porquê Porque para além disso Eu tenho Aqui Os caninos Estão em cima Os caninos Eu tenho que arranjar espaço Para eles Eu podia tirá-los Mas tipo Eu preciso dos caninos E ter caninos em baixo E meter em cima É um bocado esquisito Por isso Eu tenho que tirar Os dentes do siso Para arranjar espaço Para os caninos E em baixo A mesma coisa Para os dentes Terem mais espaço Como Isto O Sveg Espera aí Mano Ah Ok Já sei quem é Mano Olha mano Quando eu limbo Ele se abriu Se eu fosse um desenho animado Mano Quem se lembra Mano Deste desenho animado Quem é Quem é Este gajo O cão corajoso Ou o cão cobarde Ou caralho Caralho Corritch De Cowardly Dog Exatamente Olha se Tu lembras disto Olha se De que pariu Era pobre Caralho Exato Desculpa E o que é que eu vou fazer O meu maxilar de cima Imaginem que isto é o maxilar Isto é a grossura do maxilar O meu maxilar de cima Está assim Está mais Contraído Ou seja Eu vou ter que fazer Uma primeira operação Que é Para alargar o maxilar de cima Depois colocar aparelho E depois Ser o para o maxilar inferior E puxar para trás Isso é fácil Obrigado Obrigado Bom dia Vai-te foder Eu estou a esperar Há dois anos Para quê? Para ir tirar os outros Dois dentes Do siso Estes dois Manos Estes dois E agora pensem Ele me disse que tinha acabado De tirar os sísos Foi do outro lado só Ah Eu tinha apontado assim Teria os sísos Quantos sísos que ele tem Foda-se O meu canal fez dois anos No dia 15 Eu não gravei vídeo a dizer Mas Fez dois anos dia 15 E estou à espera Ao tempo que eu tenho o canal Ou seja Já vai bastante tempo E O que é que isso acontece Basicamente Eu Com o tempo Tipo isto pode crescer Como pode não crescer Para já não cresceu Eu tenho me preocupado Sempre Em ver Se cresce Se não cresce Meto sempre o mindinho Porque eu sempre Medi pelo mindinho E continua igual Até hoje Tenho 18 anos O meu me acontece Cucu E não cresceu mais Eu espero que não cresça mais Até eu ser operado Mas Ok Falando da primeira operação A primeira operação Eu vou ser Operado E Alargar o maxilar Para ele ficar alinhado Com o de baixo Ok E Basicamente Vou estar Dias A comer Papas Por uma palha Tipo A minha comida Vai ser por uma palha Oh Complexo Se me estivés a ouvir Mano Oh mal Filho do caralho Tenta abaixar Um bocadinho A cena do 9-1-1 Yeah Da cena do Do subscribe Se a favor Estão todos no último Sim mas Eles estão a ouvir Se calhar a live Complexo Quando puderes Mano Se a favor Ok Basicamente em vez de comer Vou beber E se posso falar Não posso Porquê Porque não vou conseguir Ou tenho que estar com a boca fechada Ou tenho que estar com a boca aberta Não vou poder falar Não vou poder fazer nada E Pá Isso torna-se complicado Porquê Porque depois Depois disso Vou pôr o aparelho Sim o aparelho é uma coisa que toda a gente gosta de usar Quero usar E quando vai tirar Não vou pegar o 712 Não quero tirar 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 Acha que ficou bem com o aparelho E não quero tirar Aconteceu isso com a barba Ok Desculpem-me eu olhar para o ecrã Ok Aconteceu isso com a barba A barba tinha o aparelho E quando não foi tirar Ela não quis tirar E achava que ficava mal sem ele Mas agora Já desabituou Ok Depois a segunda operação Já vai ser Quando eu tiver o aparelho mesmo Eu vou ter o aparelho E vou ser operado ao de baixo O de baixo Vai ser cortar Eles vão ter que cortar E puxar para trás Ou seja Recuperação de tudo São 3 meses 3 meses sem falar 3 meses de baixo Provavelmente Porquê? Porque eu vou ter dores Não vou conseguir falar Não vou conseguir comer Hypetrain Obrigado Ruben Dias Bota que tem E ao privácio Ricardo Alarilas Um abraço E basicamente Vou sofrer bastante Almanos Provavelmente Eu vou fazer vídeos Para o YouTube Nessa altura Provavelmente Nessa altura Já tenho mais de 100 mil Acho eu Espero eu Acho que o meu canal Me vai parar Se ele ser mais vezes Basicamente eu vi algum copo Vou ter que mandar esta merda ao lado Se ele ser mais uma vez Basicamente Não é muito Mas é meio copo já Tanto que se foda Agora Mas é Eu basicamente Nem mudeu tempo Nem mudeu tempo Para me preparar Oh Bruno Nem mudeu tempo Porquê que eu fui ler Aquele comentário Dizia basicamente Eu só lixo basicamente Puta que me foda Não é distincada Puta mano Puta mano O burro subiu Já erros O burro subiu Que boa Dá-me um binho Porque a água não é nada Puta-se Deixa eu mexer um bocadinho Eu só disse que havia um Calma Está bem? Calma Vai um gol de cada vez Ao menos o teu mic Está bem abaixo Em comparação com o react Não O react é que está Bem de alto Costuma estar assim Percebes? Dos primos Eu já vi esse vídeo O seu nocefado Que namorado Graças a suíça Meu bro Vou gravar Esse meu sofrimento Basicamente Antes de ser operado Vou gravar Depois de ser operado Vou gravar Ele me deixou Pousar o copo Quase Vou vocês verem Como é que eu estou Vou fazer uma espécie De evolução Como é que eu fiquei Vou tirar uma foto Como eu era de antes E vou pôr uma foto Como era depois Sei que os haters Estão sempre a dizer Aí Tens grande a queixo Tens não sei o que Eu não quero saber disso Eu não sou o hater Até a própria página Que gosta com os youtubers Que Pá Nunca fez memes Meus Agora Estão a virar para mim Eu estou-me a cagar Dessa merda toda Falei bem Eu falei mal Bota que Não sei Fale Mais nada Porque Cada um é como é E eu depois de ser operado Pá Estou-me a cagar Depois de ser operado Roger Desenvolve a mim Pode ser quinta-feira A que horas? Boa Está diferente Depois me arranja o que Para criticar Não sei Mas Os haters arranjam sempre Alguma coisa para criticar Mas isto é cagativo Manos É o seguinte Eu já podia estar bem agora Já podia estar a fazer o tratamento E essas cenas todas E o porquê de não estar Eu fui para o público E como sabem No público tem filas de espera E as filas de espera demoram muito Eu podia ir para o privado Podia Mas no privado São 10 mil euros Só a operação É muito 10 mil euros Ouviram bem Vocês não chegam aí Tipo Vão ali Cagam 10 mil euros Para fazer uma operação Não Simplesmente Pessoal Vocês estão a dizer que o meu mic está aí baixo Mas é quando está a dar o vídeo Porque quando tiro Vocês vão ouvir bem Caralho Eu estou mais alto Caralho Eu não consigo fazer melhor do que isto Desculpem Não sou o suficiente para vocês Tem que ir para o público E tem que esperar E ir por um tempo É fácil resolver isso O que é mano? Basta o OBS Sim E diminuja o volume Do Windows em si lá Ah Do desktop audio Ok É isso E diminuja um bocadinho para baixo Exato Mais um bocadinho se calhar Assim? É mais para menos Tipo um bocadinho Como está o de cima E assim? Deve estar Um bocadinho mais quiseres para cima Não acha que está bom assim? Assim está bom assim Porque assim a tua voz fica acima do volume do Windows Ok É isso É isso Tem razão Tem razão E o nome é Fred? Veja Tive que aumentar o outro Por causa de Estava a dar merda Não é problema Obrigado complexo Não é problema Se tivesse 10 mil agora Acreditem Eu já tinha começado a fazer o terceiro Mas já estava Volta caralho Nível 2 Ai por treino caralho Volta que tem caralho Filhos da puta Epa A noite tipo 19 7 e meia Está-se bem Rogério Está marcado E já estou a casa Já sabes Prepara a mulher Totalmente diferente Prepara a mulher Para fazer o jantar Não é problema Eu tenho que me explicar Senão foda-se Vamos achar na sala Porque a partir dos 18 É que eles vão começar A operar Porque os meus ossos Param de crescer Filha a puta Da massa Provavelmente vocês devem ter percebido Que eu estava assim Meio Pá Não é dificuldade Fácil Estava meio nervoso A falar disto Porquê? Porque Eu já Sofri bullying Na escola Nível Nível que? Estamos em que nível Do Põe tão forte Nível 1 concluído Ah agora vamos para a doa Certo? Exato Bota Bota que tem caralho Força para cima deles Como cães Obrigado curados Por causa deste assunto E assim E a todo o pessoal E já Já quis fazer mil merda Já quis Adiantar isto Já quis fazer tudo Por isso ama-nos Se vocês tiverem Algum amigo assim Pá Se gozarem com ele Deve ser Do caralho Agora vamos fazer Ó esquilo Estás aí? Esquilo? Diz Olha uma cena Estou aqui a imaginar Uma gaja Comer um problema Do que ele A chupar-te Sim Uma gaja Morto Ou não Ou não Porque tipo Ela apanhava A piroca Mas depois Com a parte baixa Do queixo Conseguia chupar E glambar-te os colhões Na mesma Ou fazer umas coças Eu não sou matos Ainda quase que limpava O olho de puta Foda-se com quejas Aqui andas Tem buço Tem barba Puta Tem barbicha Foda-se Estás a brincar Que cócegas Que ela pode fazer Caralho Estás a brincar comigo Foda-se Que cócegas Só se ela tivesse Um goat Aqui no queixo Estás a brincar Foda-se Carnojo Mas podia lamber Como ela tem mais espaço Mais O queixo Podia lamber Ali a parte Do Lavagem Checo Checo Tadinha Eu conhecia uma gaja assim Ah pô Já tadinha Que madera Mas era uma coisa Que gostavas de experimentar Digo já Não faço Mas essas gajas Por norma São daquelas Tipo Do bairro Estás a ver Tipo Tu que és filha da puta Chupa-te a piscina Te lamos Que lhas jogam o tempo Mete-te à frente Filha da puta Ruban Dias Muito obrigado 1200 bits Mano Tu és maluco Ou Ruban Dias Trinta De trinta paus Se manda as duas Garrafas de vinho A baixo Não mano Duas Não Só tenho esta Só tenho esta Podia-me aproveitar E dizer Manda já os trinta paus Não Não quero Não tenho Tenho Só esta garrafa Não consigo Esta garrafa O que? Ruban Dias Ruban Dias Marcou dois gols Perfeito Mano É isso Bota que tem Bruno Braga Mano Não percebo nada Dessa merda Nunca assino nada O Bruno Jatar isso Caga nessa merda Porque isso Há mais razões Mas para ele Querer ficar bem Querer ficar Tipo Que o seu tratamento Seja feito rápido O 712 991 Comia-te ao filhão Oh Ruban Foda-se Não vou misturar Estou no vinho Não me foda-se Rouss Ai eu reacto aos tiktoks De capinha Também pode ser Também pode ser Capinha já faz Rouss Ao fim e ao cabo Ia ser só o Bio E o Graça Porque os que eu ia fazer De puff Oh obrigado Baby Olifas Baby Olifas acabou de doar Mas guardar esse dinheiro Meus bros Não se preocupem Com essas merdas Obrigado Já fico feliz Para vocês estarem Ir a live Obrigado De coração mesmo E os reacts E o roast Estão a bater Que foda Graças a vocês Portanto Muito obrigado Vocês já sabem Que eu não faço Esta merda Para ofender ninguém É um roast Roast É a arte Do insulto Portanto Muito obrigado A todos Sois do caralho Só por causa Dessa merda Vou dizer uma coisa Oh oh Desliga os alertas Complexo Por favor Que isto da merda Senão nunca mais Se vai calar Para já Para vocês verem Mãe Que eu estou a cagar Para essa merda Do dinheiro Daquilo da Twitch E percebo os patrocínios Portanto Chega-me isso Mãe 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 Até acabar estes Foda Senão Nunca mais Mãe Foda-se Puta que pariu Quer dizer Vou pôr Mas vou pôr Sem som Exato Exato Põe sem som Qualquer coisa Fica atento Quer dizer Depois destas Dez passar Percebes Que se foda isso Porque ao fim e ao cabo Eu estou a dar subs Ao pessoal Mas esse dinheiro Vai para mim na mesma Tipo Fuck lógico Certo Fuck lógico Não estou aqui A dar uma De Filha da puta É o que é Foda-se Só ganho metade Exato Mas que se foda isso Que se foda isso Já não o vejo A quem 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 Os nossos Os nossos Eu e tu Eu e o PTT Mas qual vídeo É uma lei que pode Discord pessoal Ah está bem Está bem Já vou ver Está quase a acabar Ficar o máximo bem Já O 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 Of O O O O O Não sinto, posso ter namorado, posso ter gente que gosta de mim, vocês curtem de me ver, posso ter essas pessoas todas, mas óbvio que se depois falarem mal de uma cena de mim, neste caso, do meu problema, óbvio que isso vai afetar, por muito que eu não o demonstre, isso afeta. Mas pá, agora sei que provavelmente, ao estar a dizer que isso me afeta, sei que provavelmente... Mete o esquilo como puta, já temos que mostrar esse também, já o esquilo. Tem que estar nesse de cada um mais, provavelmente vai ter mais gente a fazer isso. O Ed o Silva é daqueles gajos que não dá para fazer rosto, mano, o gajo é atravessado e é... Não tem nenhuma vergonha para mostrar, mano, o Ed o Silva é do caralho, mano. Agora, aconselho a todos, mano, a subscrever no Patreon dele, que ele tem lá vídeos, mano, de bebedeiras, eu subscrevi, mano, óbrous, vocês não têm noção dos vídeos que... Não é fazer publicidade, mano, eu estou a falar mesmo genuinamente, mano, puta que me foda, mano, foda-se, tá que pariu, mano, o gajo tem bebedeiras a agregar-se todo, a andar todo novo, mano, óbrous, é cada puta, mano, foda-se. Mas eu sei que essa gente só está a fazer para tentar me afetar, porque eu falei que isso me afeta, e não porque ela, tipo, quer gozar comigo, ok? Mas é do Silva, Rogério. Não sei isso. Não façam bullying com os vossos amigos. Não pensem que por fazerem bullying vocês se sentem melhores. Porquê? Porque essa pessoa, um dia, pode se revoltar, e pode calhar depois foda-se, não sei. Venha a puta da massa. Já sabes que este é roso, títico. Mas eu acho que para te foder o fosinho é fácil, mano. Mesmo afastados, um gajo consegue foder-te. Se calhar de arranjar algo que vos afeta a vocês, e depois vocês não ficam bem psicologicamente, tal como ele não ficou. Porque, normalmente, quem sofre bullying, depois tem tendência a vingar-se. E a vingar-se não é muito boa. E faz-me rosto também, mano. Acaba por ser má para vocês. Por isso não façam bullying com ninguém, mano. E para quem se andava a perguntar, e sempre que vocês virem algum comentário a perguntar, mano, que problema é que tu tens? Já reparei que tu... Que tens algum problema na boca, ou assim. Sempre que vocês virem nisso, mandem este vídeo, e basicamente, eu não vou pedir likes aqui. Apenas vocês dão o apoio que quiserem, comentem o que quiserem. O Filipe tem um skill, está-te a dizer que tu és lindo. Obrigado, muito desejo. E, mano, as melhoras para os teus olhos. A única cena que eu vos peço é que eu vou voltar em grande, apesar de estar com alguns estresses, mas não vou fazer vídeo sobre isso, porque são coisas minhas. Pá, posso um dia vir a explicar, mas não vos vou dizer as razões. Ok? Mas é isso, mano. Vamos aí a rachar os sem capa, este ano. Espero que vocês tenham gostado. Maior das shorts. E tesão. Bota que tem. Isto também é bom moço, mano. Tem um bom coração mesmo. Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti